E aí galera do canal do Manujou, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem E hoje pra falar um pouquinho sobre Kimetsu no Yaiba Meus queridos, que capitulaço Finalmente, finalmente a merda do Muzan mostrou um novo golpe Que aparentemente ele não, nem ele eu acho que sabe o que é Mas sei lá, foi um golpe muito estranho Mas pelo menos foi um golpe diferente E mano, que volta do Inosuke e do Zenitsu Bora comentar galera No começo do capítulo ali, a Tamayo já tá falando pro Muzan Meu, não adianta tá no mesmo nível que você pra te vencer Só falta, a gente só precisa te enfraquecer pra te lascar todinho E como você vive uma vida e tal, buscando sobreviver e tudo mais E continuar fazendo mal pras pessoas, nós procuramos o que? Te matar, que é isso que a gente tem que fazer E ela pegando assim o Muzan ali nos pensamentos ali dele mano Deixou o cara doido, doido, doido Acho que uma das primeiras coisas que ele fez foi botar ela dentro do corpo dele né Tendo devorado ela E aí ele começa a comentar que as lâminas avermelhadas né Que todo aquele processo não devia funcionar Só o Iorite era capaz de vencer ele de verdade Que era um cara realmente que ele nunca iria superar Praticamente ele fala isso né E ele, a única coisa que tá funcionando por causa dessas drogas Ele não faz a menor ideia de como a Tamayo chegou nisso Mas ele tem que focar, conciliar e ver como que ele pode dar um contra-ataque nos caras Se não ele vai morrer E parece que ele já não vê mais só a fuga como uma alternativa Claro, desde o começo ele quer matar as pessoas lá e tal Mas ele quer arrumar um jeito de poder vencer tudo isso Eu acho que por causa desse efeito do remédio dos humanos e tal Talvez, eu acho que o Muzan ele pode ficar igual a Nesuco no sol assim que o sol nascer E continuar mais ou menos forte O bastante pelo menos pra dar trabalho ali pro pessoal Porque pode ser que esse remédio ele tenha todo esse efeito pra enfraquecer ele E também dê o efeito de, sei lá, ele na luz do sol ele ficar suave né Não sei, vamos aguardar aí porque a Nesuco nem aparece nesse capítulo Então ela não chegou lá e vamos ver o que vai acontecer E nisso o Muzan ele dá o seu novo ataque Que a gente não faz a menor ideia do que é Mas abriu um rombo aqui, tipo uma boca aqui no corpo dele Nessa parte do corpo dele E não só isso, mas meio que deixou o Tanjiro sem ar O Obanai caído, sem ar, sem conseguir respirar E ele não consegue respirar de jeito nenhum E fica desesperado e tá indo às forças Parece que foi um ataque tipo de um raio Tipo não deu muito bem pra entender o que foi esse tipo de ataque, sabe? Parece que, parece o Kaioken do Dragon Ball, tá ligado? Que vem uma luz assim, do nada assim Só que uma luz que deixa a pessoa sem ar e deixa ela ofegante assim Deixou eles assim né E que da hora né velho, eu gosto dessa visão do Muzan assim Tipo, todo com a cicatriz e com as bocas assim Acho da hora essa forma dele O ruim é só os ataques dele que são muito repetitivos E nesse capítulo ele deu uns novos ataques Graças a esse novo ataque também, o que aconteceu foi que os corvos ali morreram Ele matou os corvos, cortou o negocinho de... O selo lá que eles visualizam E o menino lá que eu esqueci o nome lá Que tá cuidando, que virou o chefe lá dos... Dos caçadores de demônio Ele tá lá e parece que ele não tá conseguindo ver Mas só fala, mano, só quero saber se eles estão bem e tudo Tipo, foi um ataque realmente que ajudou pra caramba ele assim né E falta só 25 minutos para o amanhecer O Tanjiro se pergunta onde que tá o Iguro agora Porque ele tá ali todo desesperado e tal E o Muzan tá fugindo Mas é aí que aparece o Inosuke Cara, o Inosuke é um dos meus favoritos desse... O jeito dele todo É um dos meus favoritos E ele aparece pra bater de frente com o Muzan Falando frases que me deixaram, ó Mexeu comigo porque, cara, que demais o Inosuke Meio que chorando assim né Enquanto fala O Muzan é nem muito preocupado Só se preocupando ali que ele tá muito cansado Nossa, tô me sentindo muito cansado Esses caras aqui não eram nem pra me dar um... Me dar um cheiro aqui Os caras tão cheirando o meu cangote aqui E aí o Inosuke começa a falar que... Ele e o Zenitsu, pessoal Eles foram protegidos pelo Gyu e pelo Himejima né Que o Himejima perdeu a perna e o Gyu perdeu um braço Então, cara, se não fossem eles O Zenitsu e o... O Inosuke estariam mortos nesse momento É o que dá a entender ali que o Inosuke tá falando E cheio de lágrimas, cheio de raiva do Muzan Tipo, você vai pagar por um milhão de mortes, tá ligado? Tipo, como se você morresse um milhão de vezes Porque, meu, o que você... Não só fez pra eles, mas o que você fez pra todo mundo Ao decorrer desses mil, sei lá, quanto tempo que você tá vivo Destruindo a vida de todo mundo Você merece morrer Nisso o Muzan dá um golpe nele Depois que ele fala isso Ele dá um golpe de baixo Vem por cima, assim, ala Naruto né Que o Naruto ele faz um golpe assim no Neiji né Ele pega Vai por baixo da terra Sobe, pega Cata o Inosuke Vai matar o Inosuke Quando aparece o Zenitsu cortando ali E falando pro Tanjiro Tanjiro, só quero saber se você tá me ouvindo Fica bem Mais ou menos ele fala pro Tanjiro ficar fora da luta Assim, porque o Tanjiro já não tá mais em condições Pra ele ficar bem Porque a Nezuko vai voltar a ser humana E ele vai voltar pra casa onde eles moravam E ele vai viver tranquilo E eles vão... Todos vão derrotar e... E vão acabar com o Muzan Mas pra ele ficar tranquilo ali na dele Nisso, o Zenitsu também leva um golpe E o Inosuke dessa vez que salva ele Mas sem antes levar uma paulada no Muzan Assim, pá O cara ficou, tipo... Os caras tão... Tão tomando um sacode, assim Dá pra perceber a clara diferença entre o Tanjiro e eles Como o Tanjiro é mais forte até do que O próprio Inosuke e o Zenitsu E aí o Tanjiro tem uma ideia Meu, preciso ajudar eles, eu não posso ficar aqui E o que ele pensa? Já que o veneno do Muzan Ou o que o Muzan fez naquele novo golpe Que ninguém entendeu ainda Ele pega a espada dele Pra cortar o próprio efeito do... Do sangue e demoníaco que tá dando ali Ou do golpe que ele tá ali Pega nitirinho vermelho ali Aí pum Enfia no... Que mais? Tando tomando... Aparentemente tomando cuidado Pra não acertar nenhum ponto vital Pra não morrer também, né? E acerta ali pra ver se ele funciona como tipo um antídoto, né? E o Muzan com os cabelos tudo pra frente Sangrando Já não consegue nem mexer mais os braços E tá cansado E ele fala Mano, eu tô cansado dessas pestes, mano Toda hora os malucos tão vindo aqui E eles não morrem, velho Era pra ter morrido E eles tentam de toda forma E nisso a gente vai pros quadros ali E eu falei Eu falei que eu achei que esses seriam os primeiros a voltar E não foram os primeiros, né? Porque veio o Inosuke e o Zenitsu primeiro Mas talvez Provavelmente eles tão voltando, né? Porque Tá vindo o Gyu E o Himejima O Himejima que eu mais apostei que voltaria Tá voltando mesmo E eu acho que o Himejima vai dar tipo A última cartada final assim Num Muzan Pra deixar ele um pouquinho mais fraco E vai ser um dos próximos ali Que vai pra vala Eu torço pra que o Gyu não morra Porque o Gyu é um dos personagens que eu Que eu curto pra caramba assim Em Kimetsu Eu acho que ele teria muito ainda pra viver Mesmo sem o braço e tudo E o Himejima ainda de Sassi Perere, né? Porque ele tá com uma perna só E vamos ver como que ele vai conseguir lutar Com uma perna só também, né? E aí, final do capítulo É... Gostei muito desse... Pelo menos desse novo ataque do Muzan Deu uma outra vibe pra ele De... Além de ser aquelas... Os tentáculos ali dele Usando as mãos e tal Só me incomoda o fato De que o Muzan Assim que ele pega os personagens Pra matar assim Eu acho que ele deveria tentar Comer os personagens É... Pra tentar uma forma De ganhar mais estamina Ganhar mais força Assim, como ele é um demônio Não tem nada demais Isso acontecer, né? Tipo, ele nem passa isso Na cabeça dele Eu entendo que a autora Tá colocando o Beryl Shonen Eles estão lutando Eles estão lutando e tal Mas eu acho que poderia Dar uma sacada ali O Muzan não é um cara burro Pra não pensar dessa forma E vocês? O que acharam desse capítulo? Comenta aí o que vocês acham Que vai acontecer no próximo capítulo Eu acredito que o Himejima E o Gyu vão voltar pra batalha ali E o Tanjiro vai mostrar Algum efeito da espada Que deu nele Pra ele voltar meio que ao normal Talvez o Iguro também Tenha a mesma ideia A partir do que o Tanjiro fez Mas é uma ideia meio arriscada também O que vocês acharam do capítulo? Comenta aí embaixo Beleza? Mano, o Joe tá vazando Fui, valeu, é nóis!